Iluaê Corolamento de senzala, tão longe estava de sul e luaê Tempo passou e no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuta, é reza, é dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuta, é reza, é dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Hoje, negro é terra, negro é vida Na mutação do tempo Desfilando na avenida Negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê Iluaê, Iluaê, Odara Negro cantava na nação, na dor Iluaê, 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 Odara Negro cantava na nação, na dor Depois chorou, lamento de senzala Tão longe estava de sul, Iluaê Tempo passou, e no terreirão da casa grande Negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batu, quer reza, é dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batu, quer reza, é dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batu, quer reza, é dança, é ladainha Negro joga capoeira e faz louvação à rainha Iluaê